Armando Gutierrez Eu agora te proclamo mestre de cerimônias da Feira de Todos os Reinos E eu ordeno que você traga o verdadeiro toque do Armando para as festividades Na ajuda ao combate da bruxa Mostrou que é um amigo de fé Provou ser alguém em que vou confiar E o quão valioso lhe é Ele agora está no comando Não foi só um capricho qualquer E agora com ele podemos contar O Armando vai nos ajudar Na dor e alegria nos acompanhou Sem saber o que vinha em frente Agora merece descanso e amor E deixamos você elegante Armando, Armando Tem sempre a saída e a solução Se há algo errado está de prontidão Conserve o que for Com graça e precisão E no perigo quem pensa em chamar Quem sempre vem se você precisa Se mantém frio se alguém quer gritar Sabe quem é nem preciso falar Indispensável é a reserva Armando, Armando Tem sempre a saída e a solução Se há algo errado está de prontidão Conserta o que for Com graça e precisão Ninguém mais é assim Incrível, enfim Conserta o que for Com graça e precisão